Nunca só. A nossa sociedade ocidental, em particular a europeia, não tem rituais de passagem como outras sociedades. Em África, na Ásia ou mesmo nas Américas, a cultura dos povos nas várias etnias está impregnada de rituais de passagem. Partilhe consigo a fábula do ritual de passagem do índio Xeroqui. O pai levou-o à floresta com os olhos vendados para o deixar sozinho. O rapaz deveria ficar sentado num tronco de árvore toda a noite. Nunca poderia tirar a venda dos olhos até que o sol brilhasse através dela. Sabia que ficaria por sua conta em risco. Também não poderia gritar por socorro para ninguém. Se sobrevivesse àquela noite, então seria um homem. Outra condição era que não deveria contar a sua experiência aos outros rapazes. O jovem índio estava aterrorizado. Podia ouvir todo o tipo de ruídos típicos da floresta. Sentia feras a rondar. Até talvez um outro humano o pudesse atacar. O vento forte arrancou erva, lançou terra sobre ele e abanou o tronco onde estava sentado. Mas o jovem índio permaneceu sentado estoicamente durante toda a noite. Resistiu. Nunca tirou a venda dos olhos. Não gritou nem gemeu. Era o único processo para se tornar um autêntico homem. Por fim, depois de uma horrível noite, o sol surgiu no horizonte e brilhou através da venda do rapaz. Só nesse momento pôde enfim destapar os olhos. Foi então que ele viu o pai sentado no mesmo tronco perto dele. E percebeu que o pai tinha estado ao seu lado toda a noite a vigiar. Tal como o jovem índio Xeroqui, também nós nunca estamos sós. Mesmo quando nem sequer disso temos consciência. Até quando temos o sentimento de estarmos abandonados de tudo e de todos, o nosso pai celestial vigia e protege-nos. É nos momentos de maior dúvida, aflição e dor que ele, o nosso pai e Criador, está sentado no tronco desta terra, mesmo ao nosso lado.